Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises. Essa semana eu vou falar sobre o lamentável episódio do atentado à vida do Jair Bolsonaro. Algo que o Brasil vai lembrar durante muitas décadas. É algo que nos deixa tristes, sem dúvida, porque é um atentado não só à sua vida, mas é um atentado às posições do Jair Bolsonaro, à liderança que ele exercia, certamente de gente com ódio, tanto das posições quanto do próprio Jair. Lamentável que esse nível de agressão esteja acontecendo no Brasil. Você costuma dizer que o Brasil é um povo dócil, mas você veja que a vereadora morrendo, o Jair Bolsonaro com um atentado contra a sua vida, a coisa não é tão simples. Então vamos ver o que pode ocorrer, se vão descobrir as motivações desse agressor. E principalmente gostaria de analisar o que pode acontecer nessa campanha. Até algumas semanas atrás, três, duas semanas atrás, eu julgava que essa era uma corrida entre três cavalos para duas vagas. E aí estaria, obviamente, o Jair Bolsonaro, que já era líder, alguém da esquerda, Haddad, provavelmente, ou Ciro, e o Geraldo Alckmin também. Bem, o Geraldo não descola daqueles seis, sete, oito por cento que ele vem tendo há algum tempo. E eu acho que parte da explicação, além de todas as características do Geraldo que nós conhecemos, é também o fato de que ele decidiu polarizar com o Jair Bolsonaro, ao invés de polarizar com a extrema esquerda. E aí cabe uma análise, eu acho que ele está se prejudicando com isso, e no segundo turno, se ele passar, ele também vai perder, se ele continuar com essa estratégia. E aí cabe um pouco de uma análise no que eu chamo de a grande assimetria do espectro ideológico. Na minha opinião, a gente vê por aí, a gente tem todo mundo acusando de uma certa extrema direita, que pode existir, existe, só que parece que não existe a extrema esquerda. Esse é um ente que não existe, é só esquerda, direita, extrema direita. Quase não tem também direita. É um fenômeno curioso que vem, eu acho que de longas décadas de vitória no mundo inteiro, do marxismo cultural, e que se reflete em coisas banais. Por exemplo, você não vê, corretamente, gente vestindo a camiseta do Hitler, por exemplo. Agora, você tem muita gente por aí vestindo a camiseta do Che Guevara, um revolucionário que assassinava de próprio punho, executava lá na prisão Lacabanhas, as pessoas que eram contra o regime. E aquilo ele fazia em nome da revolução, mas claramente algo tão danoso quanto, por exemplo, Hitler, não do mesmo grau, mas pegue outros. Mao Tse Tung, que estão aí nos museus ao redor do mundo de arte contemporânea, mas também em camisetas. Mao Tse Tung matou muito mais gente do que Hitler. E ele não tem o mesmo tratamento, as pessoas aceitam fotos e posters do Mao Tse Tung. O próprio Stalin, tem muitas tatuagens de gente com Stalin, que aí não aceitava no caso do Hitler. Então há aí algo de assimetria. Na Itália seria inconcebível uma fundação Benito Mussolini. No Brasil, a principal instituição de ensino privado do Brasil é a Fundação Getúlio Vargas, um sujeito que foi um caudilho, que se perpetuou no poder enquanto pôde, perseguindo adversários políticos até a morte, que está conhecido como o pai dos pobres, a esquerda idolatra o Getúlio Vargas. Então existem aí dois pesos, duas medidas. Normalmente, o que se ouve é de que sujeitos como Jair Bolsonaro, por ter um discurso bastante agressivo de causar tensão política, é parte da estratégia dele, ele é uma ameaça à democracia. Mas e a extrema esquerda? Por exemplo, os candidatos Ciro Gomes e Haddad, eles defendem coisas absurdas contra a democracia. Por exemplo, controle da mídia, controle externo de juízes do judiciário, que é para poder soltar o presidiário amigo deles. Eles defendem, por exemplo, aparelhamento do Estado e tentativas de perpetuação no poder, em acordo com outros governos da região, do Brasil e da América Latina, do Foro de São Paulo. Até essa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, à base da força, é uma ideia marxista, uma ideia de igualdade de resultados. Essa é uma ideia que vem do marxismo. Isso tudo é extrema esquerda. A gente viu que tem consequências práticas para a democracia, principalmente, por exemplo, uma que se lembra é quando houve o impeachment da Dilma, com o julgamento no Senado, presidido pelo Lewandowski, e que aí se separou a perda do mandato, a cassação do mandato, da perda dos direitos políticos. Foi permitido, contra a Constituição, que a Dilma Rousseff mantivesse os poderes políticos dela, os direitos políticos dela. Ou seja, ela pode se candidatar e se eleger segundo a decisão do Senado. Isso, sim, é um enorme ataque à democracia. Discurso. Discurso faz parte da discussão. Você pode ter discurso agressivo. A gente sabe que o Jair Bolsonaro falou num comício, na semana passada, olha, vamos fuzilar a esquerda, alguma coisa nesse nível, que é péssimo. Mas é um discurso, ele fez num contexto até que parecia jocoso. Agora, a esquerda, quando faz isso, tem passe livre, é considerado brincadeira. O Lula falou, olha, agora vai ser na porrada, ele falou no início do ano. A Glaze também falou, olha, vai ter que matar muita gente, se vier prender a gente, vai ter que matar muita gente. O próprio Ciro Gomes falou também, vou receber a gente da justiça e do Moro na bala. Quer dizer, quando há esse tipo de frases, retórica do lado da esquerda, da extrema esquerda, não se tem o mesmo tratamento que logo ocorre imediatamente contra a extrema direita. Todos eles deveriam ocorrer ao mesmo tempo. E aí, resumindo, é o que eu acho que é o erro do Geraldo Alckmin. Ele, como esquerda, como partido social-democrata brasileiro, como vocês se lembram, em 2006, quando ele vestiu o jaleco das estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, boné dos Correios, é um partido de esquerda, mas é um partido de esquerda que se pode, pelo menos, conversar. O que a esquerda deveria fazer, principalmente no momento desse de Brasil, onde há um ressurgimento de ideias que não são de esquerda, ou que nunca ocorreram no Brasil, como, por exemplo, as ideias liberais, o que o Alckmin deveria fazer é se dissociar da extrema esquerda. Então, dizer, todo esse ataque à democracia que a extrema esquerda vem fazendo há muito tempo, que eu descrevi aqui, nós não concordamos com isso. Essa seria a grande, eu acho que, sacada da campanha do Alckmin, que não ocorreu. Ele preferiu polarizar com a extrema direita, ou a direita, o Jair Bolsonaro, e está sofrendo as consequências. Então, vamos ver os próximos capítulos, mas tudo isso para dizer que, retomando, que, obviamente, liberais são sempre contra a intolerância, não por isso que nós não vamos sempre questionar pessoas que sejam intolerantes, sempre iremos questionar os intolerantes, e espero que nós tenhamos uma maturidade maior na nossa campanha, e que não haja mais agressões físicas, que é um outro departamento. Uma coisa é discurso, outra coisa é agressão física, e isso é absolutamente inaceitável. Sem falar, obviamente, de atentado à vida que foi o que ocorreu. Lamentável que isso tenha ocorrido. Vamos ver os próximos capítulos. Deixo um abraço a todos.